Aos 14 anos, Mackenzie encontrou no grafite uma possível profissão no futuro. Está mudando bastante a minha vida porque eu acho muito legal e agora que eu descobri como é fazer o grafite, eu quero seguir essa carreira. A arte como transformação social. Em mais uma edição, o projeto Mais Grafite promoveu palestras e oficinas no Nordeste de Amaralina. 40 alunos de escolas públicas participaram, mas que o mural coletivo, o resultado da ação comandada por artistas urbanos fica na comunidade, geração de trabalho e renda para os jovens. A gente trabalhando com eles, eles acabam tendo outra imagem do que a arte de rua, o grafite. Desenvolvido pelo governo do estado, Mais Grafite estimula o cuidado com o ambiente escolar. Quando o jovem participa da produção de um painel, ele se sente parte desse painel, parte desse equipamento. E daí a gente consegue pensar também na possibilidade deles gerarem renda a partir disso. A gente ensina técnicas básicas do grafite, então eles podem de repente ingressarem nesse mundo do trabalho a partir da arte do grafite.